Fala nação rubro-neiga, eu de novo Vila Nova ganha o Atréio Goianiense 2x1 de virada E agora o Vitória tem tudo para levantar esse caneco O Vila Nova deu 2x1 no Atréio Goianiense Então o Atréio Goianiense pode chegar a 20 vitórias Igual o esporte E o Vitória que tem a vontade de chegar com a Vitória a mais Basta que o Vitória faça a parte dele Então o Vitória tem compromisso contra o Juventude É ganhar o Juventude e ficar de camarote E está de brincadeira para o meu lado se o Vitória não ganhar o Juventude Mas é isso galera, o Vila Nova derrubou o Atréio Goianiense Que está rivicto há muito tempo aí, assim, nesse segundo turno Há muito tempo que o Atréio Goianiense não perdia É só alegria para a gente rubro-neiga Então Vila Nova 2, Atréio Goianiense 1 E eu fui galera, se inscreve no canal e deixa o like Eu fui de novo